Boa tarde a todos. Há alguns anos que esperamos agora com a figura do novo diretor, Stefano Scaramucino, de continuar por muitos outros anos. Gostava de agradecer a presença, neste momento está aqui o general Angelo Arena, presidente da Associação Sociocultural Italiana. Estão aqui muitos alunos da ESAD, muitos meus colegas, professores. Olá. A comunidade italiana também bastante representada. Um público também mais geral que agradeço por estar aqui hoje. Vamos tentar ser um bocado rápidos, porque sei que já foram muitos, já estamos há algum tempo a ocupar o vosso precioso tempo. Gostava só de apresentar, antes de mais, os nossos curadores, os curadores desta exposição, e de agradecer a presença de Pipo Giorra e de Francesca Limana. Matilde Trevisani é outra das curadoras que não está presente hoje, mas agradeço muito a presença do Pipo Giorra e da Francesca aqui. Queria agradecê-los um bocado por terem trazido para a ESAD, para este espaço, para Matocinhos, um tema que eu acho fundamental, que é este tema de utopia realizada e de comunidade como utopia concreta. porque é um tema que remete muito para uma reflexão sobre o território cada vez mais globalizado, cada vez mais atravessado por fluxos de todo tipo, funcionais a tudo, funcionais ao consumo, funcionais à produção, mas não funcionais ao bem-estar das pessoas, é a própria sustentabilidade do próprio território. E, por isso, preparei algumas perguntas para lhes proporcionar, mas antes gostava de apresentar melhor Pipo Giorra, é curador sênior do Maxi da Roma, é autor de muitas monografias de arquitetura importantes, sobre o Ludovico Cuaroni, editados por grandes casas editoras, como a Electa, é uma grande casa editora muito dedicada à arquitetura, ou a Esquirá, ou a Birkhausen, é curador de importantes exposições como estas e muitas outras, que têm tido uma grande relevância internacional, e também júri da Bienal de Veneza. Por isso, um crítico da arquitetura e um agente da cultura arquitetônica, da cultura projetual italiana, é de grande relevo. Francesca Limana, responsável pela comunicação e pelos projetos editoriais da Fondação Olivetti, é curadora de uma coleção editora, que é a Coleção Intangível, que publica atas e resultados de encontros como este que estamos a realizar aqui, encontros e reflexões sobre o universo Olivetti, responsável também por uma série de publicações sobre o próprio Olivetti, sobre o arquivo histórico de Olivetti, e autora também de projetos de curadoria de vários tipos. Agora, vou tentar também fazer as perguntas em português, vou tentar também traduzi-las um bocado para italiano, facilitando, tentando facilitar, de alguma maneira, a comunicação. Como já viram, e se devem ter percebido visitando a exposição, Adriano Olivetti foi um visionário, foi um anticipador de grandes temas da atualidade, e foi uma pessoa que acreditou que era possível realizar uma cidade utópica. No século XIX, muitos teóricos pensaram em resolver os problemas das cidades industriais projetando cidades utópicas, mas a utopia mesmo, por definição, é algo não concretizável, e nunca se concretizou nada de muito significativo e de tão duradouro como a utopia, que se conseguiu concretizar com Adriano Olivetti. A pergunta que proponho ao Pipo Jor é a seguinte, Ivrea, a sua cidade industrial, os seus ideais de sociedade e comunidade, não foram uma utopia, mas foram uma utopia realizada. Razão esta que justifica a nomeação ao patrimônio da humanidade. Pode explicar um bocado melhor esta ideia de concreto, da forma como se realiza esta concretude da utopia na cidade de Ivrea? Sim, se eu entendi bem... Ah, sim, scusami, sim, em que modo? Porque é a mesma pergunta. Vou falar inglês. No, inglês não, por favor. Ah, sim. Allora, vorrei prima dire uma coisa que não temos dito antes, e que é muito importante para a mostra. A mostra não se conclui com o que vocês veem lá, mas compreende um grande projeto fotografico que vocês veem em esta sala. Quatro fotografas que têm feito... Sorry. Ah, sim, eu sou abituado que vai bem. Já está ligado, não está? É aceso? Já é aceso, sim. Allora, a mostra compreende um projeto de fotografia contemporânea em que, insieme, a Fondação, o Max e o Ministro dos Esteres hão escolhido quatro artistas que facessam o seu trabalho na Ivrea hoje. Valentina Vannicola, Claudio Gobbi, Francesco Mattuzzi, Luca Campigotto. Fotografi muito importantes, importantes e também muito jovens, no caso de Valentina, mas já importantes. Por que é importante isso? Porque, para preservar o passado, precisamos construir o futuro. Certo, para preservar o nosso patrimônio, precisamos construir o novo patrimônio. Então, a mostra ha produto um novo patrimônio para o museu, para todas as instituições que participam, que é um patrimônio futuro, contemporâneo, que serve a consolidar e sostenerem o patrimônio passado. Isso que os italianos gostam de deixar um pouco para meterse em sua cabeça, não se pode salvaguardar o passado se não se projeta o futuro. Isto você pode traduzir. Começo pelo fim, não se pode salvaguardar o passado se não se defende o futuro. Esta exposição que vocês viram não se conclui naquela sala que vimos no início, conclui-se aqui, nesta sala, onde podem ver quatro núcleos de fotografias que foram encomendadas a grandes e importantes fotógrafos contemporâneos italianos e que representam a Olivetti e a Ivrea hoje e que criam, de alguma maneira, uma preparação, lançam uma pedra para a frente, para o futuro, porque mostram a dimensão e o universo Olivetti hoje. e por isso concretizam esta ideia de defendermos os valores do passado, mas propondo uma sua atualização no futuro. E estas fotografias estão aqui mesmo para demonstrar esta necessidade de trabalhar este patrimônio nesta ideia do futuro. Obrigado. Scusa, me se me sono dilungada. Per quello que riguarda, per essere muito sintetico, vi proporrei un paragone que é um paragone tipico que fanno os olivetiani. Prendete, por exemplo, um livro muito bello que é uscido qualche ano fa que se chama The Circle de Dave Eggert e que racconta esta vida em um campus tecnologico perfeito. E pensate ao progetto de Norman Foster per a sede da Apple que é um cerchio perfeto, chiuso, como se nota bem em quel livro. Pensate, invece, como a Olivetti cresce não com um desenho imediato e total. Muito spesso os arquitetos escambiam a forma da luta por o contenuto da luta. Luta não se realiza com um desenho ideal, mas se realiza com uma crescita progressiva, armonica em que vengam coinvolti continuamente na crescita l'architetto que la disegna, a comunidade que la habita, a funzione, o rapporto com a cittade. il cerchio di Foster non può avere rapporto con niente, l'area Olivetti é parte integrante della città esistente, ricicla, ridefinisce la città esistente, quindi cresce, quindi non é utopia formalista, non ha la forma dell'utopia, ha la sostanza dell'utopia e questo secondo me é uma diferença enorme con tante cose che mettiamo sui nostri tavoli da disegno e che vanno molto di moda di questi tempi, questo secondo me é molto importante per capire che cosa vuol dire concretezza vicino alla parola utopia, progressività, un pezzo, un altro pezzo, la centrale, gli uffici, le scuole, la comunità cresce, le sue necessità crescono e le idee di chi la guida forniscono le soluzioni, le proposte e integrazione, queste due parole, progressivo e integrato, integrazione con quello che c'è fuori, che non é parte del disegno, io sta nelle marche, Urbino, la città ideale, tutto bellissimo, quello forma la nostra cultura, però questa utopia qui é fondamentale perché tiene insieme tutti questi aspetti. Bene, allora, un po' difficile da tradurre, però ci provo, due sono i consegni che rimettano per questa idea di concretà, un è questa organizzità che è fatta per etapas, per qual è la parola che è utilizzata? Progressività, isso è, non è un'utopia che nasce a partire di una forma, è una utopia che si va concretizzando di un'utopia 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 del libro di un'utopia 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 fascista che ha significato per l'Italia un forte oscurantismo per cui un appiattimento un azzeramento culturale da cui Olivetti e non solo lui ovviamente il tentativo era quello di anche elevare spiritualmente esatto la società partendo dalla cultura prima di tutto e per questo lui fonda una casa editrice le edizioni comunità con cui abbiamo pubblicato anche questo libro perché di recente sono state riacquisite dalla fondazione e le edizioni comunità trovate tutti i titoli dal 46 al 60 in mostra e sono i titoli fondamentali della sociologia della filosofia traduce Simone Weil per primo in Italia ma non solo Mounier e Maritain sono tantissimi gli autori che Olivetti traduce e pubblica attraverso le edizioni le edizioni comunità possono trovare qui nella exposizione tutti i numeri dai anni 40 45 60 dai 46 46 da Itália, da comunidade italiana, o que quis foi elevar espiritualmente as comunidades, e a sua comunidade especificamente, acreditando no valor da arte e, sobretudo, no valor da cultura. E as edições comunidades são uma espécie de grande antologia de tudo aquilo que, do ponto de vista filosófico, antropológico, sociológico, se debatia naqueles anos em todo o mundo e na Europa, traduziu ensaios de grandes teóricos, sociólogos e antropólogos e, portanto, representaram um momento alto da cultura italiana. Estas edições comunidades foram levantadas e adquiridas recentemente pela Fundação Adriano Olivetti e foi graças a esta nova aquisição que conseguiram desenvolver este catálogo, que, na realidade, não é um catálogo, mas é um livro, porque foi e vai muito para além da exposição. Nós, neste momento, temos um livro só para consulta aqui. Em breve, vamos terlo para venda aqui, durante a duração da exposição. Acho que também é uma peça interessante para ter e para conservar e ler. Quer dizer, outro? Davante à belleza de esses manifestos, que são apenas apenas uma seleção, mas convido, obviamente, a ir, principalmente aos estudantes do ESAD, ormai, diciamo, na internet, ci são de galerias, de coleções iconografadas, depois, não se terminou mais de descobrir de novo manifesto, porque a produção publicitária da Olivetti é uma produção riqueza, não c'era um quantitativo, não sei, por cada produto, e também os produtos da Olivetti eram tantíssimos, não eram fatos dois, três manifestos publicitários, mas 10, 15, 20, a seconda dos produtos da letra 22, ci serão 30 manifestos diversos. E não só. Parlavamo prima, a distribuição iberica da letra 22 tem também mudado o nome do produto, por que a letra 22, em Spaná, como também em Português, se chamava Pluma 22, porque, em vez, c'era uma esuberância creativa na Olivetti, e, paradoxalmente, essa esuberância creativa não havia um código escrito, não seguia, ao menos, aos anos 70, um manuale, coisa incrível para todos aqueles que se ocupavam de publicas relações, insomma, à época, que era bastante inédito como aspecto para as empresas. Sim, sim. na Olivetti, naqueles anos, existia uma grande esuberância criativa. Podem ver aqui atrás, vão rodando imagens belíssimas de cartazes. Para cada produto, por exemplo, para a letra 22, foram feitos cerca de 30 cartazes diferentes, convidados muitos artistas, muitos designers, a explorar a universalidade dos valores que a própria Olivetti transmitia. São exemplos da importância que a Olivetti dava à arte como instrumento de elevação espiritual. e é muito interessante porque até no nome havia uma esuberância criativa. A letra 22, em Espanha, chamava-se Pluma, em Portugal, não sei, sinceramente, se foi feita alguma tradução, mas não se ia pelo mínimo, se ia pelo máximo das possibilidades. Exploravam-se o máximo das possibilidades. e é isso que tornou também global a dimensão Olivettiana. Que interessante era esta pergunta, um bocado agora que eu queria colocar. No Olivetti vimos uma dimensão global devido à universalidade dos valores que ele transportava e sustentava, valorizava, uma globalidade, digamos, devido aos valores universais que ele comunicava, mas também devido ao fato dos seus produtos terem percorrido todo o mundo, das máquinas de escrever, às lojas, aos vários showrooms em todo o mundo, mas, por outro lado, existe sempre uma dimensão local de uma comunidade fortemente ancorada ao território. Portanto, podemos falar um bocado citando as palavras do Alberto Magnaghi que fala de um equilíbrio entre o local e o global, inventando uma palavra que é local. Podemos comparar esta dimensão local do Olivetti a estas teorias do Magnaghi. qual é a sua opinião sobre a relação entre arquitetura e território nessa dimensão local pensada pelo Adriano Olivetti na planificação urbana da Ivrea. Lo digo em italiano. Pode descrever o rapporto entre arquitetura e território imaginado da Olivetti na planificação urbana da Ivrea e, sobretudo, nessa dimensão metada entre o local e o global? Então, c'está aqui un'intervista de Adriano Olivetti mostra que é l'unica intervista em que Adriano Olivetti racconta la sua visione ed é girata proprio a Ivrea pochi meses prima della morte de Adriano Olivetti quindi era alla fine del 59 presumibilmente o gennaio del 1960 é muito bella quest'intervista perché Olivetti parla nella sua città cioè in quella città laboratorio che per lui é un po' il biglietto da visita delle sue iniziative industriali sociali politiche culturali Ivrea é l'espressione de questo esperimento sociale como lui stesso lo definisce ed é molto bello perché a un certo punto de l'intervista lui dice l'architettura é la forma della comunità que la abita e quindi direi que esta é la risposta migliore non la do io ma la do a lui é il rapporto que c'é tra le architetture l'architettura e il territorio é essenziale ma l'architettura é proprio l'espressione della comunità ha una intervista che sta qui nella exposizione che poten 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 ouvir in che Olivetti fala da sua Ivrea da sua città che era un manifesto da sua idea ideias do seu pensamento sobre a comunidade e sobre o território, dizendo exatamente uma coisa que expressa e que explica esta relação entre a ideia de cidade, de arquitetura e de território do Adriano Olivetti, que é exatamente isto. A arquitetura é a forma como uma sociedade se expressa, a forma como uma sociedade se mostra. E esta frase resume bastante bem esta visão, esta integração entre arquitetura e território do Olivetti. Para mim, que não sou um arquiteto, uma das coisas que me há da subito fascinado do rapporto entre arquitetura e Adriano Olivetti, é que Adriano Olivetti não é um arquiteto, eppure ele escreveu algumas páginas de arquitetura do 1900 incríveis, e isso forse os arquitetos deveriam questionar sobre o fato de escrever as páginas mais importantes da arquitetura. que ele seja um arquiteto, um arquiteto, um arquiteto. Mas o que me sempre me ha sempre colpito do rapporto entre arquitetura, ou seja, o que Adriano Olivetti não tinha em frente à arquitetura, é o fato de que ele faça preceder qualquer planificação urbanística, qualquer planificação urbanística, qualquer projetagem, da uma indagina social. Por isso, ele fez com o fato de que ele faça um arquiteto, com o fato de que ele faça um arquiteto de arquitetura. Attenção, é um arquiteto, é um arquiteto de arquitetura, mas a coisa interessante é que ele desenvolveu, escreveu as mais belas páginas sobre arquitetura, e agora me sono confusa, aspetta... Que a escrever as páginas mais importantes da arquitetura se é stato... Ah, sim, sim, se é stato um non-arquiteto. Não, e a parte disso, depois, digamos, o Pippo Jordan não concorda sobre esse aspecto, mas depois vamos ver porquê, que é uma coisa interessante mesmo esta, um bocadinho de debate. Mas a coisa que ele fazia é que, antes de cada planificação territorial, antes de cada projeto arquitetônico, seja a planificação, seja o projeto arquitetônico, eram antes antecedidas, antecipadas por uma investigação de caráter social e antropológico. O Pippo Jordan não concorda com essa... No, concordo, mas ci são algumas... Se você tem algumas perguntas, fa-le, mas... No, ormai finiamo com essa... Andiamo a massacrar... Chi, né? Allora, uno, Olivetti não fala mai de arquitetura, fala do ruolo de arquitetura na sociedade e na cidade. Sì, Olivetti não fala de arquitetura, mas do papel de arquitetura na sociedade. Então, fala do ruolo de arquitetura e fala perfeitamente, porque Olivetti é o convivente ideale... É o cliente ideal de cada... Não no senso do princípio, cinquecentesco, mas no senso do interlocutório moderno, não sabeu, politicamente. Francesca, a fato, beníssimo, a falar da política prima, porque a história de Olivetti é, sobretudo, uma história politica. E porque acontece uma boa arquitetura, precisa de uma boa política, às vezes é uma boa política, mas, mas, uma política que tenha de lhe de... A segunda questão... Então, a resposta é... Olivetti não era um arquiteto, escreveu uma página sobre arquitetura, mas não era arquiteto, essencialmente era um politico, mas é evidente que a política é importante para a arquitetura. Eu, de facto, o Olivetti foi um cliente ideal, porque era um cliente, uma pessoa com a qual podia existir um dialogo consciente, sustentado, politizado e culto. Então, para substituir valor a aquilo que disseva Francesca, a sua é uma espécie de metacritica da arquitetura, ou seja, Olivetti faz crítica da arquitetura, scegindo Zevi como seu interlocutore, por que, quando dissevamos prima, progressivo e integrado, essas duas palavras, podemos reunir com a palavra organica, então, ele teve um certo interesse pela concepção organica da arquitetura, que, naquele momento, em Itália era... Era representada da Bruno Zevi. Bruno Zevi foi um grande teorico, historiador da arquitetura, ligado a uma ideia de arquitetura organica. Ele era muito ligado a Bruno Zevi e, de facto, tinha uma visão integrada e concreta da arquitetura nesta ideia, esattamente, de organizidade. Alguma coisa que cresce ou pouco, vai se adaptando no terreno, social, cultural e economico de um território, é organico, por definição. Anche qui, per restituire a Francesca quel che è di Francesca, nel dopoguerra, Ludovico Cuaroni é incaricado... Allora, Olivetti ha a che fare con la pianificazione já prima da guerra, col piano della Val d'Aosta, e quindi capisce que per fare urbanistica bisogna applicare le scienze sociali. Le scienze sociali, in Itália, non avevano cittadinanza, non le volevano i cattolici, e non le volevano i comunisti le scienze sociali. Quindi Olivetti capisce che c'è bisogno della forma, ma che c'è bisogno anche di un contenuto di conoscenze. Sì, Olivetti, já antes de fazer a cidade de Ivrea, envolvê-se em planificações, numa planificação territoriale. Non me ricordo dove, in que regione, na Val d'Aosta, que é uma das regiones a norte de Itália. Eu percebiu que antes do plano e da forma que o plano depois gera, era preciso un substrato, una investigação sociológica e antropológica, que era inexistente no panorama culturale e progettual, sobretudo italiano. Portanto, tem esta extraordinaria visão, que é uma visão de um político, mas é uma visão de uma pessoa extremamente culta, que percebe que na base da forma construída, está uma investigação social. E é um merito de reconhecer exatamente esta dimensão social. que antes do platform. Quando Paroni fa o plano regolatório que vem consemado pela primeira vez no 1947, Olivetti cerca de dare proprio insieme, cercano de dare esta organicitá positivista, porque é o estatístico, Perretti é o matematico, c'é quello das ciências medicas, ci sono tutti i vari scienziati, però alla fine cosa viene fuori? Que l'architetto comunque vuole una sua autonomia, cioè Paroni consegna o plano prima di avere tutte le relazioni, però che tutte queste indagini vanno a costruire un ground di conoscenza fondamentale per la costruzione dell'amalgama social, cioè queste cose conquistano un'autonomia che poi il piano sintetizza, però sempre un po' con la porta da stronti. Il piano la planificação da Cidade de Ivrea de facto serviu de todas as sciences que conseguiu incorporar da sociologia mas matematica statistica nesta visão quasi positivista da abordagem positivista do projeto e de facto a intenção e todo substrato sobre qual parte tudo é esta é um substrato positivista por um lado porque é muito ligado a ciência matemática mas orgânico por outro porque adapta o território o substrato humano portanto esta dimensão sempre dupla entre local e global entre social e economico existe sempre em Olivetti e esta é a grandeza de Olivetti agora uma pergunta só para aproximarmos aos nossos alunos porque falamos demasiado de planificação territorial os nossos alunos se parliamo troppo de planificação e territorio nos abbandonam para avvicinarci um ao mundo dos nossos estudantes produtos do design eu quero fazer uma pergunta l'avevo prevista para te mas forse agora faremos a Pippo que diz es ok uma pergunta que é sobre design realmente para os nossos alunos os objetos de Olivetti não eram só funcionais eram acima de tudo bello os objetos de Olivetti não eram só funcionais mas eram bello eram bem comunicados através de cartaz através do showroom através de todo o próprio progetto do design porque Olivetti acreditava que a beleza melhorava a vida das pessoas Olivetti acreditava que a beleza poderia melhorar a vida das pessoas além de aumentar o valor d'uso dos produtos além de a beleza aumentar o valor economico de escambio de troca dos produtos podiam elevar espiritualmente as pessoas Olivetti acreditava que a beleza poderia melhorar a vida das pessoas podia elevá-los espiritualmente artistas e arquitetos e designers iniciaram desde 1935 o longo percurso à procura de um ideal estético que coincidisse com o ideal político social de Alberto Olivetti podiam nos falar de como como no esta pergunta era mais para ela a pergunta é acredita acredita l'ha inventado acredita que a beleza pode de facto mudar o mundo la belleza può de facto cambiare o mundo può salvarlo può migliorarlo può elevarci spiritualmente qual é o ruolo oggi perché allora lo sappiamo qual é o ruolo oggi della belleza e di una ricerca estetica funzionale ad un ideale politico economico e sociale qui abbiamo per esempio i miei studenti é proibito dire la parola belleza io no io invece lo uso tantissimo no no io non parlo mai di belleza perché ognuno ha la sua per Olivetti belleza che è la belleza che ci piace a tutti é il processo cioè é sapere che per costruire un edificio c'è bisogno di un ingegnere che sa far stare in piedi l'edificio di un politico che sa che quell'edificio ha senso di un programmatore economico che sa che metterci dentro il centro di design ha senso per la città e che c'è bisogno della qualità estetica perché senza la qualità estetica tutte queste cose perdono di valore allora questa è la bellezza anche secondo me sì sì Pippo Giorra dice che proibbo non ci deve usare la parola belleza perché per il belleza è processo è tutto quello che leva a construzione di una forma e questo processo implica e inclui molti dati molti condizionanti molti elementi un valore estetico questo è la sua idea di bellezza di Pippo Giorra e anche l'ideale di bellezza di Adriano Olivetti e tu cosa ne dici presentiamo Francesca io penso una cosa di cui non abbiamo parlato fino adesso per esempio è la natura di Ivrea e quanto la natura il paesaggio dialoghi con le architetture della città industriale stavo vedendo qui per cercare di capire se potevamo avere degli esempi e qui ci sono queste immagini che fanno vedere quanto la natura dialoga ci sono queste montagne innevate nelle foto di Campigotto questi spazi dove quasi la natura mangia l'architettura c'è la mensa di Cardella per esempio ma non solo Talponia che è questo residence come incassato in una collina che proprio sembra un segno dell'uomo all'interno di questo paesaggio naturale credo che la natura per Olivetti sia negli scritti almeno lui si rifà molto alla natura come alla come alla nostra radice cioè noi veniamo dalla terra nella terra alla terra torneremo e lo spazio diciamo della nostra vita è uno spazio di transito come una prigione da cui prima o dopo dovremmo evadere questo lui dice e che cosa c'è di più perfetto della natura allora ecco credo che forse questa è una chiave di lettura per cui una chiave di lettura sobre questa idea di bellezza può essere data e rappresentata per la natura la natura nella natura nei espaci e nelle architetture della città di Hebrea quasi si fonda con le architetture di una forma organica nasce e si organizza in una relazione molto próxima tra l'architettura e il spazio naturale e per questo talvez è questa essenza di perfezione massima e di bellezza Maria per completare l'informazione la Hebrea ha un piano di landscape si esiste un plano una planificazione di paesaggio in Hebrea quando negli anni 40 50 in Italia non esiste landscape architecture esiste l'arte dei giardini non esiste l'architettura del paesaggio Porcinai che è forse l'unico che capisce per tempo in Italia come si può applicare l'architettura del paesaggio fa un piano un landscape project per Hebrea che va benissimo ancora oggi funziona benissimo quindi è uno scatto culturale molto importante un sinal di questa anticipazione culturale di stare molto a frente per i tempi è dato per completare la informazione da Francesca Limana è dato per il fatto di aver esistito in Hebrea un plano paesagistico un progetto di architettura paesagistica che in Italia da quei anni non esistiva e che anticipò molto qualcosa che oggi è perfettamente naturale e corrente il primo per loro il primo programma di Lansky per l'architecture nell'Università italiana negli anni 90 sono in anni che in l'Università italiana in in l'Università di architettura della paisaglia eu agora se calhar porque estamos a fazer sinal que é já um bocadinho tarde dava a palavra ao público não sei se há alguém que quer fazer uma pergunta sim, sim, sim querem colocar alguma pergunta ficaram satisfeitos com a ideia e digamos com a definição da beleza dada aqui sobre querem falar um bocado dizer alguma coisa acham não sei a Valentin dois e três sozas um objeto esteticamente conseguido e belo ou vamos ao processo naquela máquina vedamos só o processo ou vedamos a beleza a mostra é a história de Olivetti como disseva Francesca prima é fatta anche de landmarks magari não diciamo belli mas de icône e quindi de landmarks como a letra 22 a Valentina os edificios de Ficicina e Pollini os manifestos os desenhos de Nizzoli é uma espécie de monumentalidade diffusa transversal sim existe de facto uma monumentalidade diffusa transversal que é possível ver no desenho na forma desde as máquinas de escrever até a cidade até os cartazes e toda a produção grafica de Olivetti ma aggiungo isso quando abbiamo portado a mostra a Madrid c'era un ragazzo do público que a um certo ponto que a um certo ponto me se é avvicinado e me ha chiesto mas por que a letra 22 é così importante na exposição de Madrid um estudante prossimo se perguntou por que a letra 22 uma das máquinas expostas é tão importante e tu cosa hai risposto ecco appunto me ha fatto cadere un po' perché noi diamo anche soprattutto noi na fondazione di Olivetti alcune cose sono talmente assunte ai limiti dello scontato e in realtà appunto soprattutto le generazioni più giovani non si rendono conto di quanto sia stato di rottura un prodotto come la letra 22 le ragioni che almeno io ho tentato di spiegare a questo ragazzo la scorsa volta sono state essenzialmente due la prima in quanto è il primo oggetto veramente portatile alleggerito è la prima non è la prima portatile della Olivetti in realtà pochi anni prima ce ne fu un'altra progettata peraltro da Adriano con Figgini e Pollini per cui la prima macchina per scrivere però la lettera 22 è sicuramente la prima macchina per scrivere che pesa 3,2 kg pochissimo e quindi è la prima diciamo che viene anche comunicata ci sono tante fotografie dei giornalisti ma non solo anche di attrici attori un po' l'iPad traduco 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 sì era a risposta a questa pergunta por che la lettera 22 è così importante era di fatto una macchina molto compacta molto leve passava solo 3,2 kg era era la prima non non era la prima macchina portatile ma era molto portatile tanto è che nelle sue pubblicità e nei cartazzi era rappresentata con un attore una vita di tutti i giorni era proprio il simbolo della modernità era il simbolo della modernità in un momento che era appunto il 1950 in cui in quello stesso momento e ho portato il ragazzo a vedere queste pagine di comunità che sono in mostra a Matera che era una piccola città del sud le persone ancora la maggioranza delle persone vivevano in nei sassi in grotte quindi c'era un un grande grandissimo divario non solo culturale tra appunto il nord e il sud e quando la la letra 22 entra nel mercato internazionale internazionale parallelamente Olivetti si interessa anche alle questioni del sud va a Matera in una situazione così era de facto l'expressione di questa modernità perché abbiamo di pensare che siamo in una altura in cui c'era una grandissima differenza internazionale letteralmente perché pensate pensate all'Italia degli anni tra il 45 e il 50 l'Italia è l'Italia del neorealismo la sinistra è per il neorealismo l'Italia dei cattolici è un'Italia poverista è un'Italia delle famiglie povere che vanno in chiesa ascoltano quello che gli dice il prete fanno i sacrifici e vogliono quindi è un'Italia che nella visione dei due grandi come dire delle due grandi filosofie vincenti quella cattolica e quella comunista schifa un po' la modernità come un lusso Olivetti impone invece la modernità come un dispositivo di democrazia e poi fa quello che ha detto lei quando si rende conto di questo problema del sud incorpora anche la questione meridionale e porta la progettazione e la bellezza direste voi anche a Matera e porta gli americani a dare i soldi a Matera per fare le case nuove questo per me è politicamente importante la cultura italiana negli anni 50 stava dividita per generalizzare in due grandi fassioni i cattolici e i comunisti i che difendivano l'ideale di famiglia i che difendivano la defesa del lavoratore e i cattolici i cattolici imponi un ideale estetico attraverso Olivetti per fare l'arte e poi a seguire se posso ligarmi a ultime cose che vorranno ditas fora da Italia la figura complessa di Olivetti fu percebita nella sua complexità o fu semplificata nel meccanismo bipolar del mondo degli anni 50 e 60 come un eversivo socialista per una parte o come una figura del mondo imprenditoriale in un bloco maquillage do capitalismo, acho. Então, já dentro da Itália é difícil trovar etichetas para o Olivetti. E fora da Itália o que aconteceu? É difícil trovar de lente, mas para o Olivetti, não para o Olivetti. E por aí, como é? Segundo me, é um caso. No, segundo me... É um empreendedor. No, esatto. Vengono visti degli aspetti di Olivetti. Posso, non so, penso a quando la IBM dedicou il premio nel 60 a comunicazione a Olivetti, perché il presidente della IBM dichiarou que tutta la comunicazione IBM si rifece un po' alla lezione di Adriano Olivetti nella comunicazione. Penso, insomma, credo que l'estero abbia preso dei segmenti della storia di Adriano Olivetti per quello che è stato capito. Sì, allo stesso... Posso tradurre? Certo, certo, scusami. No, 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 no... Não, 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 quando recebe IBM um premio, o dedica a Olivetti, porque, em realta, diz que esse premio não é tanto para nós, mas deveria ser para nós. Quando IBM recebe um premio, diz que o dedica a Olivetti, porque IBM, toda a sua organica, toda a sua estrutura foi inspirada na estrutura da fábrica e da gestão olivetiana. É um grande tributo que IBM deu a Olivetti, diz que tudo que fez foi inspirado a um modelo olivetiano, mas é muito setorializado. Mas o direttore, quando falamos, ele colocou um aspecto interessante, é que, em trasparença, se começamos a capir que o modelo industrial de Olivetti, a diferença de algumas coisas discutidas que dizia Magnaghi, o modelo industrial de Olivetti é um modelo que não replica passivamente o modelo fordista, é um modelo de capitalismo social. E isso é importante, segundo me, e vem bastante percepido. E forse por isso li ammazzano todos. E a segunda, para os arquitetos, para os artistas, Olivetti é um comitente ideale. Nel mundo da arquitetura cê uma demonstração tipica, le Corbusier. Quando o Corbusier capisce que um é uma verdadeira figura de grande autoridade, começa a bussar à sua porta, cê-ha provado com Mussolini, cê-ha provado com Stalin. A um certo ponto vai da Olivetti e diz, mas como? Fai lavorare i miei imitatori italiani e não fai lavorare me? Allora Olivetti gli fa fare um projeto que depois não funciona, mas fa lavorar Luís Can, fa lavorar outros grandes arquitetos internacionais. Então, segundo me, um mínimo de percepção política existe. E depois tem essa figura de grande industrialidade, de um industrialidade capaz de entender a belleza. Bom, outra percepção que se tem um estrangeiro dessa figura de Olivetti é devido, sinceramente, ao fato de ser um cliente ideal, uma figura que, essa dimensão política, do fato da experiência de Olivetti, é percebida por alguns, ao ponto que, por exemplo, o Corbusier vai bater-lhe a porta para fazer um projeto e ele atribuiu o projeto para o Corbusier, que depois não funcionou, não foi realizado, mas fez projetos com o Luís Can. Portanto, foi um grande cliente, um cliente ideal para arquitetos, designers, artistas, o cliente que todos sonhariam de ter. Tanto é que muitos foram bater a porta nesse sentido. Eu posso dizer, talvez, por ter, não se percebido também dessa dimensão política que tinha, porque não era só essa dimensão setorializada ligada à gestão da empresa, mas também, talvez, há, existe essa percepção da dimensão social e da política no mundo estrangeiro, no mundo. Eu... Não sei lá, não tanto no mundo político, mas também no mundo. Sim, não é muito possível. Eu gostaria, e é disponível também na internet, nos arquivos do MoMA, que no 1951 o MoMA dedica uma mostra à Olivetti, onde, sim, se fala da dotação industrial, então, obviamente, se fala da industria da Olivetti, mas também é uma oportunidade para falar de um caso único italiano que interseca todos esses pios. trovate interessantíssimo o catalogo do 1951 no arquivo do MoMA. No arquivo do MoMA existe um catalogo de uma exposição interamente dedicada à Olivetti, onde se pode, eu enfoco sobre, não sei sobre essa dimensão industrial, mas também sobre a dimensão, não só social, mas multidisciplinar do Olivetti, que interseca a dimensão arquitetônica, industrial, científica, social e artistica. Bom, uma parte da pergunta se está respondida, que era minha, mas, de todas as maneiras, estou muito intrigado com a grande dimensão do personagem de Adriano Olivetti, por sua capacidade de trabalho, porque tinha que ser um monstro nesse senso, e, por outra parte, penso que é uma pessoa que precisava de muitas pessoas ao seu rededor para poder, em muitos casos, orientar e dar opiniões sobre que coisas son as mais importantes e que projetos son as mais interessantes. Quero dizer, eu penso que ele nunca poderia ter uma capacidade tan grande de poder resolver tudo isso. E tudo isso requiere também uma equipa muito importante. Então, não sei se essas pessoas são reconhecidas ou simplesmente se asesoravam de acordo com todas as pessoas que se rodeavam que sempre eram os maiores, a nível de design, a nível de arquitetura, a nível de comunicação, de tudo isso. Então, quero dizer que esse mundo, não sei se é conhecido ou não, independentemente de que os importantes são conhecidos, mas não sei se há outra equipa dentro do seu trabalho diário que realmente seja importante no seu trabalho. Se há algumas imagens de menção de equipe, de team, porque, de fato, Olivetti não teria nunca podido fazer... No, assolutamente, certo. Eu, su questo, poi, ci tengo a dizer que... Esatto, aqui. Esatto, mas não só. É stata fatta uma copertina de este catalogo, muito condivisa, que reporta, copertina, sovracopertina, mas aprilo pure, porque esta não se esaurisce aqui, porque as coisas não são tão simples. Ecco, onde tem tudo isso, mas também dentro, em 1908, mas também dentro tem o discorso de Pozzuoli, se apre ancora, isso é para dizer que todos esses voltos são apenas o universo Olivetti. O universo Olivetti é... O universo Olivetti é também esta comunidade de pessoas que em um determinado período se estão encontradas a perseguir um escopo comum, infatti, isso também emerge das muitas testemunas dos designers, mas não só de todos os creativos, c'era uma entrevista de pintores, em que ele disse que era uma grande liberdade de ação, mas porque era um comum sentido, de, digamos, de, digamos, de, digamos, de, de, digamos, de apartenência a um projeto. Existia um grande sentido de pertença a um projeto, e, portanto, cada um tinha uma grande, era diffuso, e tinha uma grande liberdade dentro desta ideia comum, dentro deste grande projeito. Tanto era um projeito que era absorvido... Não é um caso, infatti, que... Também, também, bem que, no rispetto delle competenze de ciascuno, mas c'era uma grande interdisciplinariedade, muitos arquitetos que participam ao movimento comunidade, arquitetos que desenham os produtos, mas há alguns edificios que reportam... Ecco, essa primeira fotografia, em basso à sinistra, com o profilo rosa, que, por exemplo, é um edificio, de Chaltar Loggi, é Ivrea, e lì c'estam um mosaico de Nizzoli, que é um designer, que é o designer da Letra 22. C'estam, é um colaborador, mas data da uma abertura, da uma condivisione de scopo comunidade. Uma partida da Rianco Unido, portanto, esta interdisciplinariedade é condição de uma forma muito natural? Eu acredito que um sábio lindo para escrever é o empatia do timido, porque ele não era um estroverso, ele não era uma pessoa estrovertida, era muito timida, mas era uma pessoa empática que de fato conseguia comunicar as suas ideias. É uma empatia que tinha as suas ideias. Eu agradeço... Ah, ok. Raffaella, uma pergunta. Raffaella, eu conheço quando eu tinha 8 anos, que já estudiava arquitetura. Buonasera. Eu queria perguntar uma coisa muito pouco intelectual. Quanto custava a letra 22? E digo por quê? Porque fiquei muito impressionada, me é muito colpita. Esta questão do Olivetti escolher fazer uma programação progressiva das coisas juntas com as pessoas, então uma programação com as pessoas, etc. Ao contrário de, como me parece, mas gostaria de saber a sua opinião, ao contrário da Apple, que chama Norma Foster, faz um círculo que praticamente não... E também não sei, além de Norma Foster, se a Apple nunca interagiu com designers e arquitetos, etc. E os produtos da Apple são caríssimos. Não são para o povo. São também, mas são produtos de uma faixa alta de povoação. Por isso, interessa-me muito o preço da letra 22, no 1950. Agora eu não me lembro com precisão, mas eram muito custos. Então, o rapporto entre o custo de produção e o custo de vendita era muito alto. C'era um margem de profissão muito alto, que venia reinvestido. E esse é um importante fissão. E eu vou perguntar a Pippo, de aprofundar um pouco essa diferença, essa diferença de pensamento, um Steve Jobs, não é? A letra 22 é um iPad da nossa época. Então, praticamente, eu que não conheço bem a história, digamos, da Olivetti, evidentemente lì c'è um custo social, né? Cioè, o surplus ou o guadagno que c'è su uma letra 22, incorpora, um, a promoção da cultura, cioè o fato de que chamo Izzolio, e dois, o fato de que fornisco servi aos operários. Essa coisa de serviço la fa anche Apple, no? Porque te cura toda a vida, se não vuoi. Però Apple separa, ou pelo menos o progresso de Foster separa, o progresso de Olivetti integra societá e fábrica, cittá e cittá industriale. La diferença grande é esta. E poi, obviamente, como dizer, Apple fa o cerchio na Silicon Valley, e però mette la sede in Irlanda, dove non gli fanno pagare le tasse, questo, obviamente, non può funzionare nella versione Olivetti, perché Olivetti si identifica completamente col territorio. Quindi c'è un'identificazione, Francesca l'ha detto più volte, tra fábrica e territorio. Quindi c'è un'identità che travasa tra fábrica e territorio, mentre, diciamo, il branding contemporaneo vuole isolare il prodotto, vuole assegnare al prodotto, forse questa è una necessità anche della globalizzazione, vuole assegnare, isolare il prodotto dal suo contesto. Però l'iPhone ce l'abbiamo tutti, è qui, quindi... Però questo è già vent'anni dopo l'uscita, invece per rispondere alla sua domanda, no, adesso io non voglio dire una castroneria, ma il rapporto potrebbe essere veramente 1-10 tra costo di produzione e costo di vendita. Adesso non voglio azzardare i numeri, però era veramente molto più alto. Già vent'anni dopo, probabilmente questa cifra è una cifra... può tutti. Ma era una cifra provocata in Spagna? Sì, certo. Beh, io ho spiegato a questa cosa, per il senato che abbiamo scoperto. Gostaria di agradecer Luis Sivan per la sua intervenzione, per la sua presenza, la sua presenza, la Generala Arena, la sua intervenzione dalla Fela Panico e del nostro direttore del Instituto Terra e Cultura di Tavolo Scaramuzino, la presenza di todos qui, e abbiamo scoperto un po' di lavoro Maria, posso dire solo un'ultima cosa, che sul sito della Fondazione Adriano Olivetti, nella versione inglese del sito, è disponibile gratuitamente un'audioguida di Ivrea in cui una voce narrante racconta il progetto olivettiano e quindi per chiunque volesse, prima di recarsi a Ivrea, se mai c'è voglia di andare a Ivrea, lo può comunque fare un viaggio da fermo. Bellissimo. Questa indicazione è molto importante, chi vuole, nel sito della Fondazione in lingua inglese, c'è un'audioguida che è un guia che explica la città di Ivrea e fa un percorso molto interessante sulla città come una narrazione e per questo può essere descargato e può essere visitato virtualmente la città di Ivrea. Io solo volevo di lembrare che a partir di oggi, a seguire questa presentazione qui, nel lugar di queste immagini, va accorrer un video, un documentario di circa di 60 minuti sobre l'Università Olivetti, este documentário para além de estar aqui decorrer durante a exposição pelos próximos dois meses provavelmente, estamos ainda a tentar ainda não sabemos se provavelmente não, ok não vai, não vai, mas era para ter ido, não vai mas aproveito também para lembrar o nosso público que existe e vai ser realizado a partir de dia 2 até dia 5 o Design Agora é uma resenha cinematográfica, um ciclo de cinema sobre a ideia da utopia, portanto tem tudo a ver com este mundo e com tudo aquilo que falamos aqui, podem também ir facilmente a encontrar a informação toda no site, agradeço a Francesca Vita, curadora desta importante, juntamente com Paula Andreoni do Instituto Italiano da Cultura por estar aqui e por também proporcionar-nos estes importantes momentos de cultura e de reflexão obrigada mais uma vez a todos e até breve aplausos 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 aplausos